O reality que deixa o dia do capixaba mais docinho tá chegando! E nossas estrelas já começaram a se preparar, confira! A minha expectativa é vencer o programa. Vocês de casa vão amar me assistir. Meus adversários, se cuidem, hein? Mais doce! Dia 6 de maio, 2 da tarde, na TV Vitória Record TV. Tchau!